Bem pra vocês ouvintes aqui da Rato da Joar, nós estamos aqui na Sempro e estou aqui ao lado do Adriano Cartonso. A terceira etapa do Rei do Truco está sendo realizada. Em relação aí a questão de duplas desta etapa, como é que foi o número, Adriano? A gente tá aí num número de 34 a 36 duplas, então pra que um bom número de duplas choveu forte no nosso município, várias duplas aí que participaram das outras etapas não vieram hoje, pessoal aí que é do interior do município. Mas enfim, bom número de duplas, a gente vai trabalhar, é claro que na próxima etapa teremos aí um número ainda maior, mas um bom número aí e mais uma etapa e a gente tem certeza que mais uma vez sucesso. A gente pôr notar também a ausência aí do pessoal de Ivaí, das outras cidades também, Guarapuava, Ponta Grossa, que não se fizeram presente nessa terceira etapa. E a dificuldade, né, Helio, dessas pessoas virem com esse tempo de chuva, algumas cidades aí com vendaval, então o pessoal aí de Ivaí e Guarapuava hoje não vieram, temos apenas uma dupla de Ponta Grossa. Mas enfim, claro que quando eles estão brilhando ainda mais o nosso evento, mas a gente realmente fez pras duplas aqui do nosso município, a gente torce pra que todas as cinco duplas sejam do nosso município, que vão nos representar o ano que vem, mas pode sim acontecer de uma dupla de Guarapuava ou de Ivaí, né, se juntar as duplas da nossa cidade pra nos representarem no Campeonato Paranaense do ano que vem. Bem, Adriano, em relação então pra quarta etapa, o pessoal fique ligado aí, que com certeza é através da Rádio Najói pra definir a questão de data e o local da próxima etapa. Bom, já tá definido, vai ser aí no dia 13 de novembro, na segunda, sexta-feira do mês, no Pesquepague do Tico, nessa quarta etapa, e aproveitar a audiência aí da Rádio Najói e convidar você de Irati e das cidades vizinhas pra que venham participar aí deste grande evento, dessa quarta etapa, desse primeiro campeonato do Rei do Truco aqui na nossa cidade de Prudentópolis. Muito bem, esse foi o Adriano Cardoso, diretamente aqui do Torneio Rei do Truco, para a Rádio Najói, reporte Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.